Foi depois de um intenso trabalho realizado pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Militar que foi possível a localização dessa motocicleta, cujo proprietário seria o principal suspeito de matar com dois tiros na tarde desse domingo, Edson Soares, no bairro Vilagem do Sol. Segundo a PM, a moto estava na casa do pai do suspeito, que também fica no Vilagem do Sol. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o suspeito, que ainda não teve a identidade revelada, se apresentou na Delegacia de Polícia Civil no final da manhã de hoje. Ele estava acompanhado pelo seu advogado. Então, a partir do momento que aconteceu o homicídio, o nosso serviço de inteligência aqui do 4º Batalhão já começou aí os trabalhos investigativos referente à situação do homicídio e foi localizada a moto por eles. De imediato, agora no período da manhã, eles solicitaram o nosso apoio e a gente foi apoiar referente a trazer a motocicleta aqui para a Delegacia, apresentar para o delegado de plantão e fazer a ocorrência para o nosso núcleo de inteligência. Estava no Vilagem do Sol, localizado na Rua C. Na verdade, no local, o pai dele, o pai do autor, chegou no local também e prestou ali algumas informações do que a gente precisava e segundo mesmo nos relatou que o filho iria se apresentar com o delegado.